Fala galera, aqui quem fala é o Éder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Uma vez lá em Maringá, muitos anos atrás, tinha um baile lá, num lugar lá e tinha um moleque de 16 anos, um adolescente, vendendo droga. Vendendo maconha. Ele deixava lá no pé de uma árvore, umas 10 buchas lá e o dinheirinho lá. Daí o cliente chegava, ele lá pegava e trazia. Eu campanei, fui lá e vá, pegamos. Pegamos o moleque, ato infracional, né? E genérico ao tráfico de drogas, né? O ato infracional e tal. A gente levamos pra delegacia. Eis que, durante o procedimento lá, a mãe dele chega. Ela veio com gosto de gás. Eu falei, vai comer ele vivo. Falei, vai comer ele vivo. Ela veio, veio, veio. Ah, sargento, um absurdo. Eu não acredito. O senhor prendendo uma criança porque tá com maconha. Nós fumávamos maconha dentro da sala de aula. Falei, tá aí porque o seu filho é vagabundo. Porque você deu o exemplo, sua vagabunda. E vem dar de dedo em mim. Pensei que você ia encher esse fila da puta de porrada. Você vem querer me bater. Você escorei. Ela saiu de ponta cabeça lá de dentro, entendeu? Então, quer dizer... Agora, se você falar pra... Ah, um absurdo. Um absurdo foi o cara que pôs essa porra lá na lei. Mas se ela tivesse vindo na direção pra plantar ele com gosto, sargento. Tirava até uma paladária no filho dela. Quando a gente dá aquela cana que a mãe vem olhando no olho do moleque... Sim, já peguei um cara que eu tive que tomar o fio dele da mão dele. Ele tava comendo o cara do pau. Claro que, velho. O que que tá acontecendo? Eu falei, eu sou policial. Somos uma equipe de polícia. Seu filho tá traficando. Ah, meu... Paulo, calma, calma, senhor. Calma. Não, eu mato esse desgraçado indo ao inferno e tal. Falei, calma. Eu falei, vai me complicar. Pega aquela doméstica brava. Ela abraçou a cara e falou assim. Posso falar com ele um minuto, doutor? Um minuto. Pode falar. Você vira... Não, era pra falar. Viu? Só pra... Até no começo da conversa, você falou em maconha aqui. Eu... Eu não... Sei lá. Eu não vejo por que o cara fumar maconha. Até porque nunca me fez falta. Nunca tive necessidade. Nunca aprendi essa porra. Mas é o seguinte, viu, cara? Eu falo pra você. A minha grande preocupação como parlamentar e como fui como policial não é viciado em maconha, não, viu? Eu tô preocupado com vagabundo que transporta, que vende cocaína, que vende crack. Crack pra caralho. O efeito de... Pessoal lá em Maringá. Eu acho que toda São Paulo... Quem sou eu pra falar aqui em São Paulo, né? Tá numa situação dessa daí. Você fala em Crack, Holanda e tal. Eu vi muita vida perdida com isso daí. Então, minha preocupação é um pouco mais acima. Agora, eu fui doutrinado pra isso, sabe? Eu entrei na polícia aprendendo isso. Eu entrei na polícia antes de 88. Então, quando nós tivemos... Exato. Teve a eleição que nós íamos trabalhar lá, hoje a tenente-coronel da reserva, ele falou pra mim assim, vamos encher esse quartel de comunista. Então, naquele tempo, nós pegava comunista mesmo na bala austrada, sabe? Hoje em dia, você tem que passar num corredor da Câmara e vai lá, 100 anos de amor. Vem um comunista falando no microfone lá, vontade de dar um pau nele e ter que aguentar ele, porque ele é deputado igual eu. Então, eu sou de outra época, sabe? Então, as pessoas, não digo que tem que tolerar, não, mas tem que me entender que eu vim de uma época diferente, da época antes da Constituição de 88. Então, comigo, o negócio é mais embaixo. Então, não tem muita conversa com vagabundo e... E cacete. E vou falar pra você, viu? Vagabundo morto pra mim, eu me divirto e durmo sossegadamente. E aí